E se houvesse umas luzes que se acendessem automaticamente quando chegamos a casa e que se apagassem quando saíssemos? Assim tudo automático. E se elas reagissem ao ritmo da música estilo bar de caseiro? Ou a ver um filme se criassem assim um efeito, uma experiência mais imersiva? Já sei, que com um clique se acendesse cada luz com a cor e a intensidade que queremos. E não termos-nos de levantar para ir ao interruptor. Podemos controlar tudo através do telefone, do tablet ou de qualquer computador. E se desse para por exemplo... Oh Tiago, desculpa. E se faz pipocas? Não. Então, desculpa. Olá, eu sou o Tiago e no vídeo do 2016 parte 4 partilhei convosco o meu plano de iluminação para o quarto mais equilibrado com as novas luzes espalhadas. E mostrei-vos também a configuração que é super simples destas Philips Hue. E recomendo mesmo que vejam esse vídeo que aparece aqui no canto do ecrã para perceberem melhor aquilo que vamos falar hoje. Ora, na aplicação comecei por alterar os nomes das lâmpadas para saber qual é qual e assim poder ajustar em cada uma a cor e a intensidade. E depois podemos guardar essa configuração como um cenário e da próxima vez só teremos de clicar num botão para elas se ligarem nessa configuração. É muito prático. Eu tenho uma para leitura, outro para gravações, outro para uma luminosidade agradável à noite, além dos vários que já vêm de origem na aplicação. E o comando tem o pormenor de poder ser configurado para 4 cenários, o que é fantástico porque evita-nos uma viagem ao telefone, ter de desbloquear, abrir a aplicação, etc. Aqui é direto. Nas rotinas podemos definir que luzes queremos que liguem e desliguem e a que horas e em que dias, o que até pode servir de despertador com a intensidade da luz aumentar progressivamente. E isto tem algumas vantagens no que respeita à segurança, para dar a ideia de que está alguém em casa mesmo quando estamos fora. E mesmo sem as rotinas, é possível controlar manualmente as luzes quando estamos fora de casa. Outra funcionalidade muito interessante, para quem viu o vídeo de como escolher a televisão perfeita, que aparece aqui no canto do ecrã, em que falarmos da tecnologia Ambilight da Philips, que projetam cores na parede para criar um ambiente mais imersivo a ver um filme. Ora, é possível emparelhar essa tecnologia com as luzes da Philips, com as U, e então fica toda a sala numa experiência de vídeo. E há sempre novas funcionalidades a aparecer, com as atualizações, e a melhor parte é que não é só desta aplicação, há centenas de outras mais. Por exemplo, uma Pro Windows, não oficial, mas que me permite controlar as luzes no computador. Mas é de facto no telefone que estão as mais ricas, como o Udisco, que reage à música e cria efeitos engraçados. E se a música estiver muito alta e não ouvimos o telefone, as luzes piscam, se alguém nos estiver a ligar, e assim tens a certeza de que não perdemos nenhuma chamada, graças à aplicação Yonami. E com o If This Then That, que significa Se Isto Então Aquilo, as opções são quase infinitas. Por exemplo, se o nível de radiação UV superar o nível 10, as luzes acendem-se de vermelho, para o Nuno Agonia não se esquecer de levar o seu chapéu. Ou se o Bernardo Almeida não quiser ver o jogo do Sporting com o Real Madrid, pode fazer as luzes piscarem de verde quando for gol, e assim se a partir dos 89 minutos não piscar nada, é um sinal. Portanto, há muitas opções e não param de surgir novas ideias, nem luzes. Isto porque, além da lâmpada, com 16 milhões de cores, há uma mais barata, que faz apenas os vários tons de branco, e há depois uma terceira com um preço ainda mais baixo, que tem apenas uma cor, e portanto só podemos controlar a intensidade da luz. Sem das lâmpadas tradicionais. Há uma fita de LEDs, como eu tenho, extensões para essa fita, uma espécie de projetor, um candeeiro e luzes teto, e mais candeeiros e luzes teto e de parede, que combinam muito bem com os comandos que podem ser personalizados, um para cada divisão ou para vários cenários de toda a casa, por exemplo. Importa ainda referir que a qualidade de construção das lâmpadas é muito elevada. Elas parecem sólidas, têm um tempo estimado de vida de 25 mil horas, o consumo também é baixo, estamos a falar de A+, por isso, no geral, é um investimento de longo prazo. Além do modo de acender as luzes automaticamente quando chegamos, e de apagar quando saímos, há um novo sensor que liga as luzes assim que detecta movimento, e depois apaga automaticamente ao fim de algum tempo quando deixa de detectar movimento. E durante o dia podemos definir para as luzes não acenderem, porque também não é preciso, e à noite acenderem menos, ou então com menos intensidade, e por isso vemos que é mais um elemento super versátil na família U. E tudo isto pode, de alguma forma, ajudar a reduzir a fatura da eletricidade, mas claro que sim, é um grande investimento, está ainda em desenvolvimento e em progresso esta tecnologia U, que não está livre de bugs, por exemplo, tentamos baixar o brilho e às vezes não dá, ou demora um pouco mais tempo, portanto têm esses inconvenientes. Por outro lado, este é o futuro, não há dúvidas disso, há cada vez mais gente a adotar este sistema, a Philips também tem apostado muito neste sistema de casas inteligentes, outras marcas também estão a fazê-lo, e estamos de alguma forma a assistir ao primeiro passo. E para quem tiver curiosidade, recomendo o site da Mundo e Luz, a quem deixo o meu agradecimento, por ter possibilitado o vídeo de hoje, esse site tem três principais vantagens. Em primeiro lugar, é uma loja de confiança, onde podem comprar online sem problemas, mas se não se sentirem seguros a fazer compras na internet, existe uma loja física da Mundo e Luz, onde podem levantar as lâmpadas se sentirem mais escuros. E finalmente, a cereja no topo do bolo, é que tem um pequeno desconto se usarem o código TRU123, e convido-vos a visitarem o site através do link que está na descrição abaixo do botão de subscrever, com todos os produtos e onde podem também ver os preços. E gostava também de saber a vossa opinião sobre este mundo da Philips. Gostavam de ter um kit destes lá em casa? Qual é que foi a funcionalidade que mais vos chamou a atenção? E obrigado por terem assistido este vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever. Faço vídeos novos todas as semanas para vos ajudar a tirarem mais partida da tecnologia e a desfrutarem mais do vosso dia-a-dia. E por hoje é tudo. Obrigado. E até ao próximo... Não, desculpa... Acabaram as pipocas. Não te paras a buscar mais? Olha já. Vídeo. Estás? Acho que sim. Não. Ah, e se esse para... Oh, Thiago. Acho que sim. Todas as semanas para vos dar... Já comi! E por hoje é tudo. Obrigado. E até ao próximo vídeo. Já foi! Pai foi!